Olá, tudo bom com vocês? Todo mundo com fome? Quem tá com fome? Quem não tá com fome tá cheio, né? Porque já almoçou. Então vamos lá, vou começar aqui a palestra. Eu sou esse aí, o capo. Tudo bem? Não vamos ficar dormindo, né, gente? Porque é a minha primeira palestra na vida. Então, eu moro na cidade do Rio de Janeiro. Uma cidade muito legal, bonita, ensolarada, não que nem aqui. Aqui é muito melhor que o Rio. Se pudesse morar, eu vá aqui, mas não posso. É culpa dela. Eu sou originalmente de São Paulo. Também é uma cidade bonita. Mentira, não é? É sim, é sim, desculpa. E em São Paulo eu tenho o meu irmão. E eu resolvi colocar uma foto dele aqui. Isso é eu e meu irmão no Natal desse ano. Acabou a luz na casa da minha mãe e a gente falou, ah, vamos tirar foto. E aí, porque a gente sempre faz essas coisas, sempre. Até quando a gente não tá junto, a gente faz, mesmo eu no Rio e ele em São Paulo. A gente sempre faz essas coisas. É um jeito de continuar junto, né? Eu tenho uns gatos na minha casa. Tem essa aqui que é a Mil. Tem a Fiona. E o Pudim. O Pudim, ele tá sempre deitado assim, então eu coloquei uma foto dele aqui comigo pra vocês saberem que ele é vivo. Ele não é assim o tempo todo, não. Tá? Eu trabalho com Ruby e Rails há 10 anos já, mais ou menos. Eu sou meio velho, eu acho. Todo mundo fica velho, velho. Eu trabalho com Rails desde a versão 0.7. E eu trabalho nessa maravilhosa empresa chamada Living Social. É uma empresa que não existe no Brasil, mas ela é uma empresa grande na área de compras coletivas no resto do mundo. Eu tô adorando ficar aqui no Summerville. É muito legal, posso ficar na piscina, posso fazer tudo que eu quero. Mas o legal é que ele não é o meu primeiro resort na minha vida. Eu vou contar um pouco pra vocês a história da minha primeira estada num resort. Foi em 1988, da de Minas Gerais. E eu vou detalhar pra vocês como foi o meu dia a dia no resort. Primeiro dia, eu era uma criança de 8 anos, tá gente? Tinha um laguinho lá, que era mais ou menos assim. Nesse laguinho as pessoas ficavam pescando, as crianças colocavam varinha lá, ficavam pescando. Pegavam um peixinho desse tamanho, devolvia, todo mundo falava, devolve o peixinho. Só que além disso, tinha um monte de pato. Um monte, uma caralhada de pato. Aí eles pegaram, me deram a varinha e falaram, vai lá. E eu pequenininho, nerdinho, fui lá com a minha varinha, coloquei a minhoquinha na ponta, um monte de pato assim no redor, coloquei na beira da água, bem. Saí com o pato pendurado, chorando, desesperado. E aí eu já falei, esse negócio de resort é meio estranho, né? Tipo, todo mundo tá se divertindo, eu tô pescando pato. Fui lá pra casa, voltei quieto, dia 2. Já viram que começou bem. Antes de falar do dia 2, vamos falar, como é que se faz um peru assado? Pega o peru, né? Bonitão assim. Recheio o peru. Isso aí é o dentro do peru. Aí o certo era colocar o peru na assadeira, mas eu queria colocar uma água, então eu cozinho o peru, vocês vão entender por quê. E fica um mega peru maneiro, assim. Então, lá era all you can eat. Eu era uma criancinha de 8 anos, comida pra caramba. All you can fucking eat. Adivinha, né? O que esse cara vai fazer? Challenge accepted. Tudo que eu posso comer, tudo que eu consigo no mundo comer. Fui lá e vamos comer. Além disso, Minas Gerais, águas quentes. Foi lá, comeu tudo que tinha no universo. Ó. Foi relaxar na água quente. Deu ruim, né? Deu ruim, né? E aí ficou aquela criancinha lá, já tinha pescado o pato, já tinha passado meio mal por causa da cozinhada, dia 3. Falei, tem que ter um dia bom nessa vida, né? E tinha um lugar lá que era um fliperama. Pra quem não sabe, isso é fliperama. Na nossa época não tinha videogame em casa, não. Você tinha que ir no fliperama jogar. E eu tinha 8 anos, mas eu adorava já videogame. E eu queria jogar o fliperama. Só que tinha um monte de adolescente no fliperama jogando lá. E eu lá, pequenininho. E eu fui lá no fliperama jogar um Atari. Acontece que tem um problema. Isso é uma tomada, tá, gente? Todos os fliperamas estavam ligados na mesma tomada. Imagina mil fios numa tomada. O que o carro fez? Deu ruim de novo, né? Eu desliguei a luz do lugar e todos os fliperamas. E aí, o que aconteceu com os adolescentes? Só me ferram. E eu acho que por causa disso, eu acabei na minha vida curtindo muito mais ficar em casa lendo, né? Não ter como pescar o pato, não ter como maltratar os adolescentes. Ficando no computadorzinho, jogando um RPGzinho, joguinho de tabuleiro. E eu sempre gostei muito de jogar um jogo de computador meio doido, os videogame. Quem conhece Cobra Mission conhece. Quem não conhece, não vai conhecer porque nem roda mais o computador. E aí o pessoal começou a falar. Pô, o carro é meio viciado em videogame, né? Curte pra caramba. E de certa forma sim, porque eu comecei a ver tudo como jogos. Tudo é jogo. E como sempre, eu procurava o cheat code das coisas, eu ficava, ah, como é que eu posso melhorar isso? Eu acabei colocando isso em outras coisas na minha vida. Como eu sou um programador, eu comecei a procurar o cheat code da programação. Coisas que eu pudesse fazer, que iam tornar a minha vida melhor, mais fácil e que iam permitir que eu vivesse mais feliz. E com isso a gente chegou no tema da palestra, que é como ser um better programmer. Um programador melhor, fazendo coisas que às vezes não são tão relacionadas com a programação, mas que auxiliam bastante, pois ao meu ver são os cheat codes da vida que podem melhorar tudo aquilo que a gente faz. Então vamos lá. Começar no nível 1. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que ver são as nossas prioridades. Tem um cara estranho chamado Maslow, que ele criou um gráfico que é a hierarquia de necessidades. E eu acho que faz muito sentido esse gráfico, vou mostrar ele para vocês agora. Basicamente ele é uma pirâmide no qual ele coloca as coisas que tem que estar satisfeitas para você poder se preocupar com o que está mais para cima. Então primeiro você tem que conseguir respirar. Você não vai conseguir se preocupar com a moralidade cívica se você não consegue respirar. Você vai matar qualquer um para poder respirar. A segurança do seu corpo. E vai subindo. Depois que você tem o primeiro nível garantido, você consegue se preocupar com as coisas do segundo. Depois que tem o segundo nível garantido, o terceiro e assim vai. É difícil uma pessoa querer se preocupar com a criatividade e espontaneidade quando ela não tem, tipo, comida e água. Então, esse gráfico deixa muito claro para mim o que eu tenho que priorizar a maioria das vezes. Tipo, se eu não estou dormindo direito, é melhor eu dormir antes de me preocupar se eu estou conseguindo codar legal. Com isso, tem algumas áreas que eu acho que a gente tem que se preocupar. Primeiro, básico, é a energia física. Você tem que conseguir viver bem. Você tem que conseguir levantar a cadeira, fazer as coisas. Conseguir viver. Segunda coisa, energia emocional. Você não pode estar com uma carga emocional muito grande. Não adianta você ter energia se a sua cabeça está cheia de coisas. Está com problemas emocionais. E a energia mental também. Tipo, conseguir executar as coisas. Eu sempre acho que a energia física é o carro. Você precisa ter um carro para se locomover. A energia mental e a energia... Qual é o nome das energias? Emocional. Juntas, elas são a gasolina que fazem o carro funcionar. Então, se você não tiver preenchido essas três barrinhas do seu personagem, você não vai conseguir fazer muita coisa. Aí eu coloquei esse gato black metal aqui porque eu achei ele maneiro pra caramba. Só porque, tipo, não tem como não colocar. Aí, por exemplo, a primeira coisa é você ter energia. Tem que dormir direito. Tipo, não adianta. Você não pode ficar esperando assim. Ah, vou dormir pouco, trabalhar pra caramba, varar a noite aqui que eu consigo fazer. Você não vai conseguir fazer mais coisa porque você não dormiu. Não adianta. Você tem que conseguir dormir, descansar. O sono que você não dormiu, ele vai ficando empacotado lá. Uma hora você vai ter que dormir ali. Então, não adianta querer não dormir. Uma coisa que me ajuda muito quando eu estou com dificuldade pra dormir é um álbum feito digitalmente pelo Jeff Bridges pro Squarespace, que é o Dreaming with Jeff. Que é, basicamente, o Jeff Bridges, ele é o cara, o Big Lebowski, clássico. Ele fica falando coisas com sons ambientes que dão muito sono. Dá muito sono. Você não coloca isso pra trabalhar, não. Então, você coloca pra dormir, fica lá o velho falando sleep, sleep, sleep. E aí você acaba dormindo. Não tem como. Recomendo muito, é de graça pra baixar o álbum. Aí você coloca lá no seu ouvidinho, sleep. Não tem como não dormir. Recomendado. Então, tipo, importantíssimo dormir. Segunda coisa, comer. Vocês podem ver que uma coisa que eu sei muito é comer. E, tipo, comer direito, tentar não comer besteira, porque também, quanto mais besteira você come, mais besteira você quer comer, blá, blá, blá. Eu coloquei um desenho de comida de anime aqui, porque eu achei legal. E outra coisa é que você tem que ter combustível pra poder queimar. Fazer exercício também é legal pra caramba. Assim, eu fiquei um tempão sem fazer. Depois que eu comecei em Grenier, hoje em dia eu não consigo ficar sem. Eu uso essa pulseira da Jawbone pra fazer o tracking de tudo que eu ando, de quantos passos eu me mexo por dia. Eu não tô usando aqui porque eu tô de férias, porque eu tô no Recife. Então, é uma coisa legal ter uma pulseira que te ajuda com isso. Se você não tem, não tá afim de gastar dinheiro com isso, tem esse aplicativo aqui, o Lark. Ele existe pra Android e pra iPhone. Ele é muito legal porque ele tem uma interface tipo chat, no qual ele fica te cobrando. Ei, você tá muito parado hoje. Ele usa o sensor de movimento do seu celular pra saber o quanto você andou, o quanto você dormiu. E funciona super bem. E ele fica, ah, tô achando que você tá muito parado. Ele tá muito parado. Vamos sair daí. E esse incentivo funciona bem. Eu acho legal. Vale a pena. É de graça. Outra coisa é remover coisas da sua vida. Tipo, a gente na vida vai vivendo, vai tentando fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e as coisas vão empilhando ao nosso redor. Então, procurar tirar as coisas que estão ao seu redor e que, às vezes, a gente não vai percebendo, mas vão empilhando, são muito importantes. O caso mais clássico disso é o Inbox Zero, né? Porque existem dois tipos de pessoa no mundo. Aquele que não tem nenhum e-mail e o que tem 50 milhões de e-mails na caixa postal e não liga. Quando eu pego o celular de alguém, tipo o da minha esposa, que tem 45 mil e-mails não lidos, eu vejo esse negócio vermelho assim, eu entro em pânico. E aí você tem que procurar formas de criar um sistema que você sempre tem. Todo dia você vai lá, vai lendo, vai zerando e é menos coisa para processar. Você não precisa ficar se preocupando com aquilo. Quanto menos coisa você tiver para se preocupar na vida, melhor. Só que a vida sempre vai te dar coisas para se preocupar. Então você precisa ter sistemas que te auxiliem a lidar com isso. O Mailbox é uma escolha óbvia para isso. Qualquer aplicativo, hoje em dia é uma moda ter aplicativos desse tipo. Você puxa para o lado, ele já arquiva ou já marca para ele depois. Procure um aplicativo desse tipo e comece a usar. Outra coisa que eu tenho também é um sistema chamado Bacon Mail, que eu fiz com o Marcos Tapajós. Basicamente o Bacon Mail é um segundo e-mail que você configura em um domínio que você tenha. Vamos dizer que eu tenho o cafo.email, que o e-mail agora é um domínio válido. Você configura uma conta de Gmail para ele. A partir daí, e bota ele para rodar no servidor. A partir daí, tudo que chegar para alguma coisa arroba cafo.email, ele vai colocar numa label do Gmail certa. E você pode usar qualquer coisa, não precisa ir lá e criar. Porque você configura ele de um jeito que todos os e-mails que chegarem vão chegar em uma conta tal. Aí você vai lá e coloca, tipo, ebay arroba cafo.email. E todo dia ele manda um relatório para o seu e-mail principal com todas as mensagens que chegaram e tal. É bem legal. Está no GitHub. Depois vocês pegam no slide o link que eu coloquei lá. E é bem simples de configurar. Se tiverem dúvidas, é só me perguntar. E vale a pena usar. Eu já uso há mais de três anos e funciona super bem. Outra coisa é limpar a mesa, né? Tipo, tem gente que tem mesa assim e eu acho meio doido. Tem o cara assim, ó, tipo, o que você está olhando aqui? É a minha mesa. Normal, né? Eu consigo achar tudo aqui. Então, tipo, você tentar dar uma arrumada na mesa é uma boa. Mas também não vale a pena ficar neurótico. Tipo, essa frase eu acho muito boa. E, tipo, se uma mesa cheia de coisas é sinal de uma mente igualmente cheia, o que a gente pode dizer de uma mesa vazia, né? E quem disse isso foi esse cara aqui. E essa era a mesa dele. Tipo, o Ayssen tirava desse caos aí uma série de coisas de ordem que é inacreditável. E não é só ele. Tipo, o Steve Jobs também trabalhava nessa zona. Mas, então qual é o lance? Não tem uma regra. Não adianta você ficar com a mesa cheia de coisas e olhar para aquilo e não achar nada. Mas também não adianta todo dia você chegar lá, jogar para o lado e achar que está tudo resolvido. Outra coisa muito importante é, diga não. Quando eu vi aquela pessoa, ei, tem um negócio aqui para vocês, quer fazer? Não. 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 Quanto mais não você falar, mais você mesmo vai valorizar o seu sim. Então, se você decidir fazer alguma coisa quando você sempre fala não, isso vai fazer com que quando você falar o sim, você vai dar mais valor para aquilo que você está fazendo. Bom, isso é realmente importante para mim. Por isso que eu vou fazer. Então, diga não. E eu também coloquei essa figura aqui que eu acho muito legal, que é de um quadrinho velho, que o cara fala, ah, alguém está me seguindo, eu vou dar uma lição neles. Ele é tudo estranho, ele está dirigindo um carro sem capota. É muito legal. Vamos lá, outra coisa, faça listas. Listas para caramba. Tipo, use aplicativos de lista. Esse aqui é um dos mais famosos, é o Wunderlist, ele é gratuito e tem ele para tudo. Linux, Windows, Mac, Android, tudo. E você pode criar listas com as coisas que você quer fazer. Todo dia de manhã, pega uma lista, vai lá, faz a lista e manda ver. Tipo, tem uma lista e vá seguindo, não faça, tipo, organiza suas coisas em listas. Outros aplicativos legais de listas, por exemplo, o OmniFocus é um aplicativo muito usado no Mac. Se você quer ir para o mundo analógico, o Bullet Journal é um jeito legal de fazer isso no caderninho. Eu sou pirado em caderninhos, então eu faço uma mistura do OmniFocus com o Bullet Journal. Esse aqui é o meu caderninho favorito, que é um caderno japonês, que o pessoal fala que é tipo... Vai, computador. Tipo, o Death Note. E ele é muito utilizado, tipo, um monte de gente. Tem um milhão de capas para ele. Eu gosto de deixar ele sem capa nenhuma, porque ele é mais malvado. Se você quiser saber mais sobre ele, tem esse link aqui. É o Robonit Planner. Eu uso essa metodologia para lidar com as minhas tasks, que é basicamente, quando eu tenho que fazer alguma coisa é um traço, quando eu termino eu faço uma cruzinha nela. Para ir para a próxima, se eu passo para alguém eu faço uma setinha, se eu delego para o outro lado. É bem legal, tem mais informação aí sobre o Dash Plus. Vamos lá. Level 2. Seu tempo é a coisa mais importante que você tem. Mais importante que dinheiro, mais importante que qualquer coisa. Porque é a coisa que você tem mais limitada na vida. Seu dia tem 24 horas e você vai gastar eles da forma que você quiser. Então, se alguém chegar para você e falar, faz isso aqui para mim, e você passa o dia inteiro fazendo, você está gastando um tempo que você poderia estar gastando em uma coisa que é muito mais importante para você. Então, a gente tem que ter sempre essa noção de que o tempo é aquilo, é o recurso mais importante. Porque o tempo vira dinheiro, o tempo vira lazer, o tempo é a maior moeda da nossa vida. E uma hora ela acaba de existir, não tem mais. Então, tenha isso em mente. Outra coisa, ocupado não é produtivo. Toda empresa tem aquele cara que fica com 40 folhas embaixo do braço, assim. E o cara não está fazendo porra nenhuma. Só que todo mundo acha que o cara é mega ocupado, porque ele fica correndo com 5 folhas embaixo do braço. O tempo todo. Não é porque você está ocupado que você está sendo produtivo. Então, às vezes é melhor um cara que faz 10% do que esse cara demonstra fazer, acaba fazendo muito mais porque ele gasta o tempo dele de uma maneira melhor. Tenha foco. Procure formas de criar foco na sua vida. Por exemplo, esse cara aqui, aquela van é suspeita. Eles estão tentando tirar o foco dele, colocando a graminha em cima, mas ele sabe que a van é suspeita. Então, procure formas de ver a van da sua vida. Procure um fone de ouvido que possa te isolar do mundo. Eu acho que isso é super importante. Você está trabalhando o fone de ouvido e fala, ó, esqueçam de mim. Se você gosta de músicas que te deixam muito emocionado e não consegue trabalhar por causa disso, tem algumas ferramentas, tipo o Simple Noise, que geram um ruído e te isolam muito bem. O Coffitivity também é uma coisa muito legal, que coloca um barulho de cafeterias do mundo inteiro para limpar o seu ambiente. Vale muito a pena. E se você quiser saber mais, tem um episódio do podcast que eu faço, o Geek Out, que chama Música de Aeroporto, que é só sobre novas formas diferentes de conseguir foco. É bem interessante. Outra coisa legal que eu faço é Time Boxing. Eu pego e falo assim, durante esses próximos 25 minutos, eu vou trabalhar só nessa tarefa, só nesse bug, só nessa feature. E eu uso uns aplicativos que ficam me enchendo o saco, falando, ó, você está trabalhando há 20 minutos, quando acabou, acabou. Tem gente que faz Pomodoro. Eu gosto dessa ideia simplesmente de falar, esse bloco de tempo é para tal tarefa. E aí vai. Para quem tem Mac, esse aplicativo aqui, o Zone Box, é muito legal. Ele é bem simples, ele te ajuda a contar o tempo. E o desenvolvedor é amigo meu, ele deu três códigos aqui para a gente. Eu não vou deixar para vocês copiarem, mas quando tiver os slides, quem pegar, pegou. Só entrar com o código na App Store e vai conseguir uma cópia do software de graça. E... Delegue. Não tente fazer tudo você. Não adianta. Você não vai conseguir. Como eu falei, o tempo é a coisa mais importante que você tem. Então, não adianta você querer fazer tudo. Você tem que contratar ou programar assistentes. O Bacon Mail, como eu falei, é um exemplo de um assistente que trabalha para mim o tempo todo. Todos os e-mails que chegam, ele vai lá, faz a mágica, e ele só me manda um relatório no final do dia. Outra ferramenta que eu uso muito é o IFTTTTTTTT.com. É uma interface web para vários serviços, que é muito legal. Por exemplo, eu uso uma tarefa que é assim, se eu estiver no supermercado, me manda o SMS com o link para a minha lista de compras. E é super fácil, você faz tudo pela web, vale a pena usar. Dá para fazer um monte de receitas que te ajudam. Se você quiser contratar alguém, o Fiverr tem uma interface em português, você consegue achar um monte de gente que faz um monte de coisas por cinco dólares. Tipo, ah, eu preciso de alguém que faça um logo para mim. e eu não sou bom designer. Não fica perdendo tempo tentando aprender o Photoshop. Vai lá, paga cinco dólares, a pessoa faz, você cobra do cliente. Vale a pena. É. Anote tudo que puder. Tipo, tira as coisas da sua cabeça. Não fica assim, ah, eu guardo tudo na minha cabeça, eu não preciso anotar nada. Aí quando você vai lá, o que era aquilo mesmo? Tipo, do lado do meu computador tem uma pilha de 20 cadernos. E eu vou anotando um monte de coisa neles, e depois você processa. Eu tenho aqui um link para uma action do Alfred, que é basicamente o que você escrever vai para um TXT, e pronto. Você não precisa, pensou em alguma coisa, escreve lá, já está guardado. Outra coisa que eu uso muito são mind maps. E eu procurei para caramba um monte de ferramentas, e tem um monte de ferramenta nova bonitinha, mas o Free Mind ainda é o melhor. Por exemplo, eu tenho um arquivo, essa aqui é uma visão do arquivo antigo que eu tenho, sempre que eu tenho alguma dúvida, que eu não sei alguma coisa, eu vou, procuro na internet, achei a solução, eu faço, adiciono a resposta no meu gráfico. Com isso, é muito mais fácil de eu achar a resposta depois, porque ela vai seguir a lógica do meu pensamento. Ah, isso aqui é um método no string, que faz tal coisa que eu não lembrava do que era. Eu procuro aí antes e funciona. Então, é uma ferramenta muito boa. E outra coisa importante é contabilizar todas essas coisas que você faz. Para saber se você está melhorando, para ver se está funcionando, eu tenho um sistema aqui que eu fiz há muito tempo, que é o BookQ, e eu coloco todos os livros que eu leio nele. Então, eu consigo saber quantas páginas eu li desde 2007, por exemplo. E quantos livros eu li por ano. Quem quiser acessar, o link é esse. Quem quiser usar, é gratuito. E se você quiser esse adesivinho, pode me mandar, entre em contato comigo, me manda um tweet que eu te mando pelo correio, que eu tenho um monte em casa, e aí a minha mulher quer que eu mande embora, para levar esse prazo. Eu tenho uma tabela, por exemplo, que eu coloco os cafés que eu faço, eu coloco a quantidade de grãos, a quantidade de água, blá, blá, blá. E aí eu vou dando notas. Eu sou meio maluco com essa coisa de ficar anotando tudo, né? Acho que é maluco até demais. Fiz um aplicativozinho uma vez, para ver como estava a situação da minha barriga. Então, toda vez que eu ia no banheiro, plim, verdinho, amarelo. Então, não precisa chegar nesse ponto, tá, gente? Mas, ó, só tinha um amarelinho, né? Bom. Outra coisa legal é, tipo, você anotar de manhã os seus sonhos, anotar as suas primeiras ideias. Tipo, acordou, você anota o que está na sua cabeça, porque é o único momento no dia que você vai estar naquele estado meio grogue de sono, assim, e pode aparecer muita coisa. Tem um outro caderninho, óbvio, né? Mais um, mais um motivo para gastar dinheiro com o caderno. Vai do lado da cama. Eu acordo, se tem alguma coisa importante, eu já anoto. Outra coisa é, entenda os rituais da sua vida. Tem coisas que você faz na vida que são muito importantes para você e, às vezes, a gente não sabe. Por exemplo, para mim é muito importante eu fazer café de manhã. Tipo, todo dia de manhã eu pego, eu moço os grãos, eu fervo a água, eu peso a água antes, eu faço todo um ritual, demora uns 20 minutos para fazer o café que eu tomo de manhã. Mas se eu não faço isso, isso mexe muito com o meu dia. Então eu aprendi a respeitar essa necessidade e colocar isso dentro do meu dia, porque faz uma diferença muito grande. Acordar também é um ritual muito grande. Quando você acorda, você tem que saber as coisas que você precisa para ter um dia bom e respeite isso e faça os outros respeitarem também, porque cada um tem as suas maluquices, né? Vamos lá, nível 3, reveja a sua performance. Tipo, você tem que sempre ver se o que você está fazendo, eu falei para você fazer um monte de coisa agora, não adianta você também sair fazendo um negócio e nada do que eu falei funcionar para você. Isso é o que funciona para mim, você tem que procurar o que funciona para você. Então sempre revendo a sua performance, ver como é que estão as coisas, procurar adquirir novos hábitos é uma coisa legal e como é que a gente faz isso? Por exemplo, esquece, é melhor em desenvolvimento baseado em teste. Ó, vou falar de programação agora. Procura um gatilho. Por exemplo, toda vez que você for dar um commit lá no Git, você cria um novo teste. Então, tipo, é meio ruim se você vai fazer isso, porque aí você comita, aí você comitou, faz o teste novo, aí você comita o teste, comitou, faz de novo e nunca para. Mas vocês entenderam. Um jeito legal é criar um gancho no Git para sempre que você fizer um commit de alguma coisa que não for um teste, você colocar lá uma frase, e faz um teste. Então, procurar formas, procurar esses gatilhos. Isso faz parte dessa metodologia de Tiny Habits, de hábitos pequenos que você consegue criar e tem mais sobre essa metodologia nessa URL aí, é bem legal. Eu uso esse aplicativo aqui para contabilizar os hábitos que eu estou tentando criar e é legal que você pode até pagar alguém para te encher o saco com uma coisa que você não está fazendo direito. Então, você pode chegar e falar assim, ah, eu não estou fazendo muito bem esse negócio aqui de passar fio dental. Você contrata um cara que todo dia de manhã pelo aplicativo vai lá, e aí? Passou fio dental? Aí você fala, ah, eu vou passar amanhã. Só que amanhã ele está lá, e aí? Passou fio dental? Qual é o seu plano de fio dental para esse mês? Como é que você responde isso? Você não vai responder. Você vai passar fio dental para falar, sim, está gastando dinheiro, você pagou para o cara. Isso faz as coisas terem uma importância e aí você vai passar a porra do fio dental. Então, vale a pena também. Não precisa pagar ninguém para usar o aplicativo se você quer só traquear e colocar assim, ei, que bom que você usou fio dental para os outros. É legal? Desafie-se. É legal procurar coisas novas que você não está acostumado a fazer. É legal que não é não é válido isso no Lube, né? Então, as pessoas ficam sentindo mal, né? Por exemplo, eu gosto muito de japonês, até hoje eu não aprendi direito, mas eu fico tentando aprender sempre que eu posso. Tem gente que gosta de jardinagem, cozinhar, sei lá, procure coisas que não tem nada a ver e fale, eu vou aprender isso porque vai ser legal para caramba. Então, e divirta-se, né? Não adianta nada a gente passar a vida inteira anotando, 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 você ficar triste e se jogar no prédio. Então, por exemplo, eu gosto muito de videogame, como eu falei. Então, tipo, se alguém quiser jogar videogame comigo, eu tenho, PS1, PS2, PS3, PS4, PS3, então, vocês podem falar comigo, me adicionem aí na PSN e é isso, gente. Valeu. Vai ter pergunta? Alguém tem pergunta? Não tem o código-fonte do aplicativo do Cocô. Pergunta? É chato ficar aqui assim. Fala comigo, alguém. Fala. Não, não faz isso, senão eu vou ocupar a tarde inteira. Já, já usei. Foi um dos primeiros aplicativos que eu usei. E, na época, era um dos primeiros que tinha. uma pergunta é se eu já usei um aplicativo chamado Remember the Milk, que é um ótimo aplicativo, tipo o Underlist. Não é legal. mais perguntas? Não tem. Vem alguém me tirar daqui, pelo amor de Deus. Oi. Sobre o IFT agora, tem três apps novas que você pode dar uma olhada, não sei se chegou a ver o do, a câmera, o da nota. A culpa é dele, desse aplicativo, mas eu não sabia, tá? Ele trabalha no IFT. Façam ele fazer coisas. Vai, mais perguntas, ou então me tira daqui. Olha lá, tem pergunta lá. Você falou rapidamente sobre e-mail, você tem alguma rotina que você faz para e-mail, tipo, não vejo e-mail de manhã cedo, porque, enquanto eu estou na cama, ou só vejo e-mail depois do meio-dia, enfim. Eu gostaria. Tenho meia hora por dia para ver e-mail, não sei, tem alguma rotina que você tem? Eu gostaria. Eu gostaria, mas na verdade, todo mundo ouviu a pergunta, não precisa ficar repetindo que nem idiota, né? Então, eu gostaria, mas como eu já tenho um monte de sistemas que funcionam dentro do meu e-mail, eu não recebo muito e-mail, na verdade. O e-mail do trabalho, eu vejo assim que eu começo a trabalhar de manhã, mas assim, dificilmente alguma coisa muito grande vai pipocar. E eu uso um outro serviço que eu não falei aqui, cadastrar as pessoas que são importantes, tipo meu chefe, minha mulher, blá, blá, blá. E quando essas pessoas me mandam um e-mail, eu recebo um SMS ou um push notification, alguma coisa assim. Então, eu sei que se alguém que pode falar alguma coisa muito importante me mandou um e-mail, eu vou receber a mensagem. Aí, eu não preciso me preocupar de ficar checando. Alguém? Socorro. 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 Oi? Você tem algum sistema para trocar de hábito, por exemplo, você falou que usa o coaching. Vamos supor, quero aprender a cozinhar, fiquei três meses, ah, porra, achei uma bosta, não sei cozinhar. Como é que você controla essas coisas? Vou trocar cozinhar, sei lá, estudar filosofia ou qualquer coisa. Cara, oi, nossa. Uau. Alô. Oi. Então, usar o esquema dos gatilhos é muito importante. Tentar criar hábitos pequenos, não tentar fazer um negócio gigante. Tipo, eu nunca tentei ser o melhor do japonês para fazer o teste. Não, se eu conseguir ler, tipo, uma página de um mangá, eu já estou feliz. Não adianta a gente querer fazer um negócio gigante, você tem que procurar caminhos no qual você seja vitorioso. Tipo, quando eu comecei na academia, eu ia lá e ficava na academia, assim, parado. Aí eu andava, tipo, um minuto na esteira, todo mundo correndo, que nem um animal do lado, eu andava um minuto e ia embora. Mas aquilo já era um hábito. Eu já fui criando o hábito só de ir lá. E com isso, eu fui incorporando isso na minha vida e pronto. Entendeu? Não adianta você procurar, ter altas expectativas, porque tudo é treino. Volta naquele lance de tudo é o seu tempo. Se você passar a vida inteira tentando girar uma caneta, você vai ser o cara que vai girar a caneta mais animal do universo. Aí um cara do lado vai falar assim, pô, eu nunca vou conseguir girar a caneta que nem esse cara. Só que o cara ficou treinando a vida inteira. E você ficou jogando videogame. Você vai jogar muito melhor que o cara. Não tem mágica. Esse é o problema. É o lance do cheat code. Não tem cheat code. Tem que pegar e ficar fazendo que nem um animal. Olha, tem uma ali, Eu queria fazer uma pergunta a respeito do seguinte. Da forma, a sistemática que você falou me lembra muito um profissional que trabalha como frila remotamente, né? E quais os impactos que você vê sobre essas dicas que você deu para uma equipe trabalhando em uma empresa onde a gente vê os padrões que são funcionários trabalhando oito horas por dia. Entendeu? Então, Quais assim os principais desafios para implementar todas essas melhorias que você passou na realidade para o comportamento do profissional? Então, quando você trabalha em casa, tudo é mais fácil e mais difícil, né? Porque se você não se controlar você fica só jogando videogame comendo salgadinho o dia inteiro. Quando você está na empresa, tipo, os desafios eles são colocados de uma forma diferente. Tudo que eu falei aqui funciona para você na sua vida. Então, tipo, a forma como... A sua vida não é só o seu emprego. Então, se você conseguir organizar as coisas fora da sua vida e usar os caderninhos, usar os sistemas para se organizar dentro do trabalho, tipo, você nunca vai poder obrigar o cara do lado a ser tão bom a ser tão produtivo, se preocupar tanto com a produtividade quanto você está se preocupando. Mas você consegue se destacar só por fazer isso. Se você tiver tudo anotado, a organização é sempre boa, não importa a forma. Eu falei aqui o que funciona para mim porque eu trabalho em casa. Só que isso não quer... Devem ter 10 milhões de outras formas que podem funcionar para você na sua realidade, entendeu? É, porque eu vejo assim, por exemplo, no trabalho mesmo, para eu levar isso para uma equipe lá e dizer, pessoal, vocês devem ter mais foco, vocês devem criar pomodoro para desenvolver algumas fitas, alguma coisa assim. A forma com que a gente recebe a carga de trabalho, às vezes a gente tem muita equipe enxuta, muito pequena para economizar o custo às vezes da empresa mesmo e a gente tentando implementar esse comportamento que você fala no trabalho com a carga que a gente recebe e a gente tem um impacto muito grande a nível empresarial. Você precisa de um gerente. Exato. No caso, até mesmo para a gerente levar isso para a diretoria é complicado. O gerente é a interface dentre a tua equipe e o stackholder, o dono da empresa. O gerente tem que te proteger e para ele te proteger você tem que mostrar para ele que usar essas práticas vai gerar mais valor porque se você mostrar para ele fazendo isso a gente entrega mais, óbvio que ele vai querer que você faça. Aí ele vai te defender. Entendeu? O problema é assim, você não pode falar eu quero fazer pomodoro e aí você continua fazendo tudo igual tipo, não tem nenhum ganho. Tem que ter um ganho. E aí você mostra e vai ter se você aplicar qualquer metodologia para organizar as coisas se você não ficar perdido demais na metodologia vai ter muito ganho e ele vai te defender. Ele vai te defender. Obrigado. 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 Obrigado.